E agora a gente tem, falando que a ficção científica está bombando, mas o que é a ficção científica na verdade? Nosso jeito de trabalho, nessa tênis, ele vai vir o Ray Bradbury, que é um autor, que é um baita autor de ficção científica, é a arte impossível. Então, o Daniel não gosta muito quando eu falo do livro? Possível, o Daniel não gosta muito, mas eu comparo a ficção científica da fantasia, dizendo que ele diferencia bastante as dúvidas. O fantástico na fantasia e o absurdo na fantasia, ele normalmente é explicado pela magia, por algo realmente sobrenatural. Então, o Harry Potter sabe que o cara não vai te transformar, sei lá, ou o próprio Drácula também, que é uma coisa da mitológica, né? Então, a ficção científica, ela usa a ciência para explicar o absurdo, seja uma ciência existente, genética, normalmente ela não existe na ficção científica, mas pode ser uma ciência que a gente já tem contato, um contato um pouco exagerado, com a clonagem do Jurassic Park, essas coisas, só que também pode ser uma ciência imaginária, uma viagem no tempo. Enquanto o Harry Potter viaja no tempo um feitiço, o final de volta ao futuro, por mais que seja uma máquina no tempo, é algo construído por um cientista que faz com que o absurdo seja explicado. Mas ainda tem muita gente que, e a gente sente o motivo, porque a gente começou essa apresentação para fazer com livreiros, né? A gente foi tentar começar os livreiros de ficção científica que era legal, que eles podiam criticar tanto de ficção científica quanto de ficava fantasia. E a gente ainda sente um preconceito, né? As pessoas achando que ficção científica é algo menor, ou pessoas querem entretenimento de ficção científica é algo ainda muito difícil. Então tem vários atrasados. Meu dito, né? Será que você perdeu um preconceito? Isso mesmo. Tem gente que acha que ficção científica ainda é uma coisa que a gente quer rir espacial, que é uma coisa de bobozinho, é uma coisa de só entender. É muita imagem quadro-hundiana na década de 30, etc, que passou da ficção científica. Então o senso comum ainda vê a ficção científica como algo assim. E também tem o lado do nerd, aquele classificatório, então eu mesmo, antes de começar a ler mais cuidadosamente, de ficção científica, que isso era uma coisa que me afastava. Tô fazendo com a mínima ideia do que as pessoas estavam falando. Tinha os termos ali que é, Wi-Fi, tecnoar, slipstream, que eu faço com a mínima ideia do que é. Que que, meu, será que eu quero entrar nessa coisa que as pessoas já estão tão profundamente discutindo? Então, esses dois problemas, ou excessivamente simplificados, aquelas coisas mais cabeçudas, que falam, putz, isso também é de bobo, uma história de alta GDP, que é rir no espaço, ou ao contrário, o valor também quer me dar nessa complexidade. Então, e esse preconceito, né, que a gente sempre falou, 12 anos aí tentando fazer o que os viveiros entendem que ficção científica é legal, a gente sabe que grande parte do preconceito, além disso, veio de Hollywood também, né, que não ajudou muito nós editores, né, fazendo obras desse tipo, né. Então, quem gosta, vocês me desculpem, tá, mas assim, é... Essa é uma obra muito inspirada no livro do Isaac Asimov, o Eu, o Robô, um livro de contos maravilhoso, maravilhoso, só que um filme, assim, nem de longe faz luz à complexidade, à qualidade do livro, um filme bem bom, assim, e que passa a causar nas pessoas que não têm interesse, nós netos, gente, a gente tem interesse, não precisa convencer a gente de que, tudo bem, isso é legal, é divertido, mas a pessoa que tá vindo de outras, outros interesses, convencer de que ler o livro de ficção científica é legal, baseado num filme desse, é complicado. Ou ainda é baseado também nas capas incríveis da ficção científica, então é um exercício nosso de cada dia transformar, especificamente, também a ficção científica em algo inovador, tanto quanto o conteúdo, cara, isso, pra quem não gosta, realmente vai fugir, não dá pra... como é que você vai convencer... é... é... não tem problema... é... como é que você vai convencer meio quanto é legal, uma olhada, olha isso aqui, olha que cara legal, um cara pra cantar, né, e esse é um baita livre, entendeu, Crônicas Marcianas do Bradbury, então é uma profundidade incrível. E tem também uma outra questão, né, a TV também, principalmente lá nos primórdios, né, também me ajudou muito a trazer pessoas interessantes, me entendendo como coisas desse tipo. Se quiser, baixar a música. E aí E aí . 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 né? Não é isso, mas fora daqui é muito difícil, a gente sabe que a ficção científica é muito potencial. E é o nosso dia-a-dia de vir em lugares como aqui, ou nas livrarias, ou nos vídeos, etc., mostrar que a ficção científica pode ser mais que isso. E um dos argumentos que a gente usa muito, se você tivesse a Ursula Legrin, que é uma escritora de ficção científica e fantasia, que é uma escrita de prisão, uma grande escritora, extremamente envolvida politicamente, feminista, um discurso libertário, fora do comum mesmo, e a gente mostrou normalmente o discurso que ela escreveu, que ela deu, quando ela ganhou um cashflow co-op das mãos do Neil Gaiman. A gente vai mostrar pra vocês, só pra vocês, foi um exercício nosso, colocar duas coisas tão dicas para estar perto, pra vocês verem. Então, esse é um discurso muito legal. Então, para a gente que a gente pode transformar com um talento, que, como vocês já estão, a gente pode transformar com um talento, um talento que eu Holiday e a todos. Para a gente que a gente pode transformar em coisas que é uma coisa boa, e para a gente que o que vocês já estão começam a fazer, aqui, e para a gente, como minha civilização, e não me derrubar as theirs as muito as mine. E eu me rejoiced em acepção e for e sharing it com todos os que foram excluídos da literatura por tão longa. Os meus autores de fantasia e de ciência, os meus filhos da imaginação, que, por último, os últimos 50 anos, assisti os meus filhos de beaveles e os meus filhos de so-called realistas. Eu acho que os momentos de quando nós vamos querer os vozes de os escritores que podem ser alternadas para como nós vivemos agora, e que possamos vermos a nossa sociedade e a nossa obsessiva tecnologias para outras formas de ser. E mesmo imagine some real grounds for hope. Nós precisamos de criadores que possam lembrar o que possam lembrar o que possam lembrar. Poes, visionários, são realistas de uma realidade maior. Agora, eu acho que nós precisamos de criadores que conhecemos a diferença entre a produção de uma commodities e a prática de uma arte. Developing written material to suit sales strategies in order to maximize corporate profits and advertising revenue is not quite the same thing as responsible book publishing or authorship. Thank you, brave reporters. Yet, I see sales departments even control over editorial. I see my own publishers in a silly panic of ignorance and greed, charging public libraries for an e-book six or seven times more than they charge customers. We just saw a profiteer try to punish a publisher for disobedience and writers threatened by corporate fat-a-bob. And I see a lot of us, the producers who write the books and make the books, accepting it, letting commodity profiteers sell us like deodorants and tell us what to publish and what to write. The books, you know, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the age of art. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art and very often in power of art, the art of words. I have had a long career in a good one. In good time. And here, at the end of it, I really don't want to watch American literature get sold down in the river. We who live by writing and publishing want and should demand our fair share of the process. But the name of our beautiful reward is not Carl. His name was Freeman. Thank you. An Anand Kita the name of the legal acerca of our friends, have a great deal of love and if your awareness did it in the Royal Club. A gente sempre não tem crente, a gente sempre muda. Mesmo não ter um livro pra vender, a gente não é muito bom nisso. O livro do espaço é um enviado, quase de uma onda intergaláctica, que é enviado para um planeta para chamar esse planeta para fazer parte dessa onda. É um planeta de marco-inverno, muito gelado. E ele vai numa missão sem volta, porque são espaço-tempo. Quando ele chega nesse planeta, ele já tinha estudado antes, mas ele encontra uma sociedade onde os seres vivos, os seres humanos, são humanos como nós, mas eles não têm um certo ser definido. Então eles são asensuados, a maior parte do tempo, exceto na área do acasalamento. Porque eles podem ser homens, depois eles podem ser mulheres, eles podem ser mães de uma criança, pai de outra. E aí, tentando convencer essas pessoas, os governantes desse país, é entrar nessa onda, só que tem que lidar com uma sociedade fora do patriarcado comum, a cultura influenciada pelo patriarcado que a gente estava acostumado. E tem uma hora, você lê uns sete capítulos, tem uma hora que você fala, mas não importa se esse cara vai conseguir, se ele não vai conseguir, eu só quero presenciar o que ele está vendo lá nesse universo tão lindo. Então é um livro foda, foda mesmo. E talvez seja isso, o grande potencial da ficção científica, comparado a qualquer outra literatura. Que é trazer essa capacidade de você viver, vivenciar uma situação teoricamente impossível, mas você sabe que não é tão impossível assim, por que não? e se distanciar daquela situação para olhar no si mesmo, para olhar a sua vida. Então, esse livro da Ursula, questões sociais de gênero, de preconceito... Ela não está falando de um planeta numa galáxia longínqua, na realidade, de um tempo muito na frente. Ela está falando de quando ela escreveu, décadas de 60, estado jurídico, movimentos sociais influenciados por etniks etc. Então, o futuro, até essa frase que tem essa apresentação, o futuro para ela é, na ficção científica, é uma metáfora. E usar isso é só para eu ter você mesmo. Então, a ficção científica tem esse potencial, com esse costume de talvez isso possa ser verdade um dia, que a fantasia não consegue. Tudo isso foi para mostrar, né? Na verdade, essa é uma versão muito curta, tem uma apresentação muito básica. Não, não, não sei, mas estou incluindo essa parte. Para mostrar que a ficção científica é muito mais do que esses teióticos que tem. Esses teióticos que você quer encontrar, um livro de composição, um tipo, tem na caramba. Mas o grande objetivo dessa apresentação, você sabe que a ficção científica não é todo mundo, a ficção científica não é uma coisa só. Se você quer uma coisa profunda, porque eu sou grande apreciador de Kafka, dos húngaros e dos russos, meu, você pega um tique que é comparado, né, como se fosse o Kafka depois da LSD. Então, na ficção científica, você consegue encontrar elementos ou alturas que dialoguem com o que você busca, com o que você quer. Muito obrigado, gente. Vocês são, sei lá, eu sou vencedor do húngaro, a gente vai lançar um ano que vem, um com o névolo, porque a gente sabe, são os dois principais prêmios de ficção científica. Isso aqui é, por exemplo, que a personagem principal é uma inteligência artificial, mas que te coloca numa situação questionadora. O robô é a mesma coisa, no livro do Asimov, grande clássico de ficção científica, que também é uma psicóloga de robôs, então vai vendendo com as questões de cada robô, mas quando você está ficando com inteligência artificial, a discussão é sobre o humano, né, então você vê um robô e você se identifica, você vê a busca de divulgança e se identifica, né, com esse daí de estes. É um outro aspecto muito legal da ficção científica, que ela é mais do que, é uma frase do Frank Herbert, que é autor do Duna, da saga do Marvel, mas ela é muito mais do que prevê o futuro, não é a função dela, na verdade, não é, ah, eu criei isso no ano tal, quer dizer que, agora bateu 30 anos do, 30 anos, né, agora é o futuro, o dia que o Mark Backfly chegou no futuro. É claro que muitas das coisas previstas lá não aconteceram, mas muitas sim. Então, jamais foi a intenção dos Emex, dos Spielberg, os Emex mesmo, jamais foi prever o futuro, mas muitas das vezes a função da ficção científica que é antecipar o futuro ou inspirar, não, desculpe, é inspirar o futuro, a partir de uma obra literária, a partir de uma obra ficcional, as pessoas se inspiram vindo aqui e passam a criar coisas no mundo real. É um ponto Duna, né, evitar uma catástrofe mental, etc. O segundo filme que a gente coloca aqui, a gente normalmente treme, porque a gente não vai ler, é um livro de 68, foi escrito junto com o filme, então esse é um caso que não é nem um livro inspirado no filme, com a novelização, nenhum oposto, eles foram inspirados ao mesmo tempo, o Kubrick chama o Clark pra assessorar ele na concepção da ideia de 2001, e numa época dos computadores eram assim, no livro ele descreve claramente esse objeto aqui, que até foi usado numa briga judicial entre a Samsung e a Apple, por direitos autorais do iPad, etc. e aí a Apple é uma processadora de quem que criou o tablet, na verdade. Ah, não, a Apple vem falando, aí foi usado no tribunal dizendo, cara, isso aqui tá necessitando uma obra literária, pra ir vendo já, então ninguém criou nada aqui. Um outro exemplo também é o Neuromancer de William Gibson, que é um dos grandes partes do Cyberbank, né, que é... ele começa a descrever o ciberespaço, pessoas conectadas no ambiente virtual, vivendo uma vida... Ah, é internet! O cara previu simplesmente, ele antecipou, né, e descreveu uma coisa fechada no deserto. É, o livro é de 24, então tem várias... O próprio tema do ciberespaço, cyberspace, né, quem criou esse termo que hoje é sinônimo de internet, quem criou foi o William Gibson, não no Neuromancer, num conto, né, que tá nessa essência especial da Neuromancer, chama Queima do Cromo, que criou, assim, esse nome ciberespaço, cyberspace, que criaram o nome na ficção científica e depois é utilizado como senão da internet. Outro exemplo é do Star Trek, né, que tem que pegar aqueles primeiros... na maioria de vocês aqui não conhecemos, os primeiros telefones celulares que eu sei a bem assim, já é uma startup da Motorola. O Star Trek foi inspirado no Star Trek, o comunicador do Star Trek, que inspirou o mundo real a partir de uma criação ficcional. Essa pessoa é uma imagem legal. O Mazimov tem uma... O Mazimov, ele gostava, né, essa definição de brincar de historiologia. Ele tem uma carta muito legal que se chama Feira Mundial de 2014, em que 52 anos ele fala como ele achava que o mundo ia ser em 2014, enfim, que ele não acerta só questões tecnológicas, mas até questões sociológicas, né, do ser humano, que os psicólogos iam estar em alta porque a humanidade já está tendo um momento depressivo. É muito legal essa carta que tem no nosso Facebook, pessoal. Agora vamos começar com a linha do tempo, vamos tentar acelerar aqui. É... As eras, né, ficção científica, ela começa... É muito difícil você determinar, né, quando que ela iniciou, qual foi o primeiro livro de ficção científica, mas... Hoje, o meu consenso, que foi o da Mary Shelley, né, a autora do Frank Stein, foi o livro da Les Nevers... Oi? Não, é... 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 Então, as características, né, que eles chamam de clássico, lá dos... Anos 1800, né, dos 1610, foi essa publicação... Então, a ficção científica, da era clássica, ela não é muito definida, então, tem as características, ela é, predominantemente, de europeia, ela flerta para literatura clássica, né, que na época não era clássico, clássico é ornânico, era... A literatura era contemporânea, ela tem uma pegada mais aventuresta, essa imagem do cientista maluco, né, que a gente vê, é o médico e o monso, né, é... E... E também ela ainda não tá muito definida, a Frank Stein, por exemplo, é uma obra considerada de ficção científica, mas, ela flerta muito com essa questão do... do horror, né. Que é um dos... expoentes principais que a gente... ainda hoje, no dia, lê e acompanha, o Mary Sheddard, que está na igreja dos mundos, o H. Wells, o Wells e o Wells, são um capítulo apático, darei uma palestra a parte aqui, é... a produção e a discussão sobre a ficção científica que os dois têm, e o médico e o monso, que vem com o Wells. Eles são considerados, eles são chamados os pais da ficção científica, H. Wells, e o J. Wells. Assim, antes disso, apareceu coisa, né, tem Voltaire com alguns contos, tem mil e padrões ali... É... Então, isso aqui é mais como gênero literário fechado, sabe, é o primeiro autor de ficção científica, né. Primeiro, como esse, como o... o velho, né, que o Wells. Depois, é uma era que é responsável muito pelo que a gente falou dos estereótipos da ficção científica. Isso aqui é bem simplificado, claro, né, as minções eras se convergem, se cruzam, é... mas aqui, mais ou menos, de 1900, no começo do século, é... a peça era pub, que hoje a gente é muito visitada no cinema e tudo mais, que é uma era realmente aquelas estereótipas de robozinho, de navezinha, é... uma coisa mais ingênua, extremamente americana, focada em bancas de jornais, né, é pub, porque é da ficção de polpa, que eram revistinhas de papel muito barato, mas criatura claramente de entretenimento. Lembra muito mesmo do cinema, que depois virou... os blockbusters de hoje ainda lembram essa ficção. Tanto que tem o... A Princesa de Marte, né, que é daqui, do Burns, que virou... uma grande produção não tão bem sucedida dessa desprezão científica muito engraçada, tipo... O cara foi pra Marte, como? Não sei. Apareceu lá e tudo bem, deve ficar e tá tudo certo. Não tinha-se... essa preocupação muito grande pra explicar cientificamente que foi teletransportado ou foi abençoado dos livros, sei lá o motivo, né, é um negócio meio... vamos aí, vamos embora, é aventura... Uma das grandes inspirações é a ideia de Star Wars, né, essa coisa do... Star Wars tem uma grande discussão científica ou se não é, porque a força explicada pela ciência, mesmo, inclusive de glórias, a extensão, a extensão, depois a força, a força é uma força mítica, e elas se inspiram muito aqui, né, porque é uma aventura, é um... rebelde se contra o Império, tentando resgatar uma princesa, vamos lá, é muito corrido, tem discussões tão... aprofundadas. e essa era... é muito legal ver como uma é a resposta à outra. É... tinha um editor, né, o Hugo... era o... 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 era o... John Campbell... o... 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 John Campbell, ele se irritava muito com esse estendimento científico, literário, né, uma obra de não muito cuidado literário mesmo, e ele quase... ele junta alguns autores, e briefe, edita eles, e quase que não vira realmente uma era a ele próprio, que é chamada a Era de Ouro, que é de 1940, que até hoje é considerado um desastre da extensão científica, muito do que é um desastre da extensão científica, vem daqui, então, claro, que a Democri... e é isso, ele tira aquele... que despretencioso, brincadeira, aventureza, e dá uma pegada mais realista, é... um pouquinho mais profunda, bem mais profunda, né, as discussões religiosas envolvendo, por exemplo, mais literária, é... cria-se realmente a ideia de chênero, é... livros comerciais, não mais muito que jornal, que... os pubs começaram quase como um adendo em revistas de engenharia, né, e aqui não, aqui realmente vira um gênero respeitado literalmente, e que inspirou diversos autores, e aí os principais autores, né, que são esses três aqui, eu não sei, mas uma coisa que ele esqueceu, é... ele é chamado de ficção científica rádio, que na verdade é uma ficção científica muito focada na ciência mesmo, então, você pega o livro do Clark, raramente você vai ver o nome do personagem, né, é um grande nome, por exemplo, do Rama, é muito mais focado na experiência científica envolvendo aquilo, a ciência... é... a ciência faz como um personagem é... do livro. E, como o Drey falou, os três principais expoentes foram as imóveis lá de Reina, considerado um trio de ouro da versão científica. e agora os três fazem o livro. Alô! Acabado de... Morreu o livro fazendo ali. Os três agora fazem parte do catálogo da Alan, pode ir falando e eu, por exemplo. Pronto, volou. Esse foi o mais recente que a gente lançou dublado, que é assunto do Paraíso, e que já traz uma ficção mais religiosa, né, somente. Tem a foto, né? A gente fez um muro interno com a Briana, vocês vão ver porque eu tenho que pagar. Eu esqueci de... Desculpa, a gente não tem nenhuma apresentação. Mas é o Drey tá muito claro, na banheira, quando jovem ainda... bom. Obrigado. 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 Esse texto para realizar o Isaac Asimov, ele serve pelas leis empresas da robótica. Esse livro que a gente indica bastante o que é que alguém quer começar na ficção científica, as cavelas de aço, o que eu estudo ali, é, ficção científica e mistério. Depois da Era de Ouro, eu vejo um contraponto a isso, que a gente chama do New Wave, né, que é uma... enquanto a ficção científica da Era de Ouro, ela era mais... científica mesmo, as ciências hard, essa aqui ela ficou, ela era mais ligada à soft, as ciências soft, que são ciências humanas da ficção... é, ficção científica utilizando muito mais sociologia, filosofia, história. É, pessoalmente, a minha era preferida de leitura de ficção científica, e é muito fruto de crítica à Era de Ouro, por falta de discussão social envolvida, então, o Asimov, eu acho, muito criticado por não ter protagonistas esportes de mulheres. Essa Era de Ouro, quase como uma resposta a isso, é daqui que está a última letra. É, tem discussões, tem discussões sobre realidades, discussões sociais, a ciência sai do protagonismo e ela vira um pano de fundo pra você discutir a humanidade, é... muito influenciadoramente pelos beatniks, pelo momento, né, décadas de 60, é... é... aqui tem a Úrsula, o Kurt Vonnegut, que a gente vai passar a publicar esse ano que vem, mas não sei onde a gente está, e o Philip K. Tick. Philip K. Tick, acho que o seu preferido, ou seja, ele... é... bom, ele foi um livro Andról de Soma com Ovelhas Elétricas, que foi o livro que inspirou o grande clássico da Eliana, é... é... e o dia que ele vida muito com essa questão do que é real e o que não é real, é ficar jogando o... o leitor o tempo inteiro discutindo ou se questionando da natureza da realidade, que é um livro que é O Homem do Castelo Alto, vai virar série de... é... pela Amazon, até hoje tem uma notícia polêmica, né, que eles colocaram, é... adesivaram o metrô de Nova Iorque, o metrô de Nova Iorque, com símbolos nazistas, mas não, para divulgar a série. E na verdade a série é uma história alternativa como se os nazistas tivessem nesse sentido a segunda guerra. Então o mundo se passa nessa realidade, vai virar uma série de TV, então... e fica jogando o leitor aí no escritor de ficção científica que escreve um livro dizendo que não, para os aliados que venceram a segunda guerra. Então fica jogando o leitor o tempo inteiro nesse questionamento que é real ou não é real. Não ficou bem. Em 1981 realmente era considerado que depois muita coisa se mistura, né? Que é o cyberpunk. Só que você esqueceu da distopia, né? Ah, desculpa. A gente colocou uma paralela numa distopia aparecendo diversos pontos. então aqui o Wyvernville como um dos primeiros expoentes da distopia. O Noz da minha teen que inspirou o Orwell e o Hansley. O Noz a gente vai lançar também aqui, uma tradução direta do russo. O Lareja Mecânica, que também é de Saclari. e na verdade a extensão distópica era realmente para verificar essa última era da ficção científica que é aqui tem o Androids aqui como um pano de fundo distópico e que está superando agora na moda. Acho que um dos motivos também da ficção científica ter contado a pauta é muito dos jogos horários, divergentes, muitos e arqueados que foi Harry Potter talvez para tentar ver esses livros que estão sendo da ficção científica. Então essa era começou nos anos 80 que talvez seja hoje uma grande era que a gente pode definir que é o cyberpunk que é aí tem uma distopia que é um futuro mais negro onde quando uma distopia clássica o governo domina a sociedade no cyberpunk a sociedade é dominada por corporações. Então as empresas acabam dominando todo o andar da sociedade com todo aquele visual Blade Runner Matrix onde a tecnologia é usada de uma forma não tão positiva na sua forma óculos escuro roupa freta tudo isso tem a ver com Ghost in the Shell também tudo isso tem a ver com essa época no começo é o solvendo georomance servindo que inaugurou essa era. Uma coisa simples mas é um pouco do que a gente tenta passar a gente tem esforçado muito e parece que nos últimos meses a gente tem conseguido alcançar diversas pessoas e isso aqui é uma frase que um agente na verdade diretor editorial a maior editora de educação científica do mundo que é o Rei falou sobre a Aleph que é o exponencial de introduzir um gênero inteiro praticamente esquecido no país e quando ele falou isso a diretora chorou de emoção porque realmente é um trabalho apto um trabalho de bater um trabalho de formiguinha de convencimento de que é um gênero tão ou mais profundo do que qualquer outro que traz funções interessantes e que hoje finalmente ainda bem está dando resultados de renda resultados de crescimento do editor então eu queria antes de a gente dar as perguntas acho que dá tempo de eu 1 ou 2 perguntas que tem só 5 minutos momento de rabar agora é você visita o estande do editor da Aleph que tem muita muita coisa interessante além dos livros os próprios livros que são todos grandes clássicos tem Star Wars tem Arkham de Móveis tem Anos e 4 tem novos autores também como Matthew Mayer e o Cyberstorm queria também convidar vocês para além de seguir a página do Facebook da editora Aleph que tem conteúdo muito interessante seguir o nosso canal no YouTube que eu e o Daniel também é inscritos de TV online então a gente tem um canal do YouTube é não sei mas eu sou velho para mim do YouTube é uma palavra então a gente está discutindo sobre a discussão científica essa discussão que a gente teve aqui é outras sobre séries de TV sobre filmes a gente também querendo conversar porque a gente pronunciava esses momentos são tão legais e a gente queria fazer mais e o vídeo foi um jeito que a gente achou para falar mais com os leitores então o meu preferido é o que a gente chama Abdução para esse programa Abdução Jogo da Velha 04 que é o vídeo vai falar justamente de distopia tem pouco tempo de falar aqui até do que é distopia nesse vídeo a gente discute bem profundamente se a distopia é a salvação ou a afeição científica apresenta algumas obras principais do gênero e a gente vai estar lá distante se você quiser conversar tá obrigado amém 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 amém